Hoje o GPS Entrevista recebe Julia Price, a super-star do críquete que há dois anos consecutivos ajuda a difundir o esporte no Brasil. A australiana, ela teve uma carreira brilhante como atleta e atualmente atua como treinadora e grande porta-voz da modalidade. Vencedora da Copa do Mundo de Cricket com seu time em 2005, Julia é uma grande referência e ajuda a nossa seleção masculina e feminina do esporte. Oi, Julia! Bem-vindo ao nosso estúdio. Primeiro, é uma honra ter você aqui para falar sobre esse capítulo de sua vida e essa nova relação com o Brasil. É o segundo ano em vez em que você está aqui conosco, certo? Isso, sim. E como está funcionando até agora? Sim, foi ótimo. Eu tive um bom tempo no Brasil, eu tive um bom tempo no ano passado e é por isso que eu queria voltar este ano. Eu acho que o Brasil é muito como a Austrália, eu acho que é bastante levante, tem uma vegetação similar, eu posso sentir o eucalyptus todo o tempo. Eu realmente gostei aqui e as pessoas são muito amigáveis. Então, eu tive um pouco a ver com a equipe de cricletas do ano passado, com o Cricket Brasil, e eu queria voltar e se conectar com eles novamente e continuar a apoiar. Cricket não é um esporte muito popular ainda aqui no Brasil, então como você e sua equipe estão trabalhando para mudar esse escenário? Sim, é um esporte popular, talvez não em Brasil, mas em todo o mundo, mas em todo mundo é muito popular. E eu tenho que trabalhar com o Cricket Brasil e realmente empurrar o menino das jogadores, mas geralmente, é inicialmente probably percebido como uma esporte mais masculina, mas em Brasil, a menino das jogadores que é a primeira que está em frente, eles são mais alto do que os meninos. Eles são full-time cricletas agora, e estamos tentando de conseguir que eles competen mais alto no mundo, e cada ano vai melhorar e melhorar. Nas Américas, provavelmente, são 3 no momento atrás dos EUA e o Canadá, mas eles fazem um bom trabalho de melhorar cada ano, os números estão crescendo todo o tempo, o número de pessoas que jogam no país está aumentando constantemente e acho que tem um potencial muito bom de ser um grande esporte aqui, particularmente no Brasil. Sim, eu tenho certeza disso também. Como você descreve esse esporte para aqueles que não sabem nada sobre ele? Bem, em Brasília, você já tem um esporte que é assim, e eu acho que é chamado táco, que é como a street cricket. É apenas 4 a side, o cricket é muito, muito similar, com o batting e o bowling, algumas variadas de habilidades, mas, geralmente, é um esporte que é muito bom, que é muito divertido, geralmente, com um grande grande, com bastante atraso, com bastante atraso, e, particularmente, com as mulheres, há também oportunidades para elas viajar para o país, viajar para o mundo, ganhar muito dinheiro, e é uma oportunidade incrível para elas no momento. Por que você está tão apaixonada sobre isso? Bem, eu estava feliz de jogar para a Austrália por 10 anos, e eu jogava o esporte por 20 anos. A Austrália é nosso esporte nacional, então, nós absolutamente amamos. E nós também amamos batendo a Inglaterra, que inventou o esporte, então, isso é sempre ótimo, mas eu também tenho sorte de viajar para o mundo, e poder ajudar com o desenvolvimento e o desenvolvimento e o desenvolvimento do jogo, em muitos países, e é muito divertido, ver a gente pegar um bat para a primeira vez, ou a bola, e ver a kids laughing, e ter uma ótima time, e poder fazer isso, se fossem em casa, se fossem em casa, ou só no parque, ou em uma estrutura de formato, em uma competição, ou até mesmo com a família, então, para mim, é um esporte muito divertido, que permite a oportunidade de jogá-lo socialmente, ou competitivamente, e, possivelmente, profissionalmente, para algumas pessoas, então, eu acho que é uma oportunidade incrível para todos. Como você descreve a importância de esporte para as jovens? Eu acho que, para mim, esporte é importante, primeiro, para a sua própria saúde, você quer sair, e você quer ser saudáveis, e ser fitas e ativas, constantemente, mas eu acho que também, é também que, que apoia-lo, que você trabalha com a liderança, e trabalha com outras pessoas, e o seu time, e também, com conflitos, e coisas que podem acontecer, e coisas que podem acontecer, então, para mim, eu acho que é isso, é uma ótima ideia para jovens, para jovens e jovens, e também, mas eu acho que, o fato de que, criclete é um dos esportes, como eu menciono antes, é algo que pode ser, um, que pode ser um, um dos esportes, ou seja, umpire o esporto, ou seja, ou seja, umpire o esporto, há muitas profissões, que são baseadas em um esporto, e não necessariamente, apenas jogando. E você treina, certo? Menos e mulheres? Sim, eu tenho, algumas diferenças, mas, no momento, eu treino com o time brasileiro, e eles foram fantásticos, eu estou tentando, um pouco, como eu menciono antes, eles estão, o terceiro, nos Estados Unidos, no momento, mas, há muito potencial com eles, há muitos números, chegando através dos projetos, que nós temos, e algumas das equipes de escolares, há muitos filhos, que querem jogar para o seu país, e isso coloca muita pressão para essas meninas, para continuar, melhorando e melhorando, então, estou feliz por estar aqui, e ajudar com suas habilidades, e melhorando-as, e melhorando-as todo o tempo. Eu tenho certeza, que você teve que superar muitas coisas, em sua vida, qual foi o seu maior desafio? É uma pergunta muito boa. Na Austrália, a cricleta é provavelmente considerada, ou seja considerada, um esforço de um esforço, e eu tive que jogar em meninas, para continuar a melhorar meu jogo, porque eu também comecei tarde, e se eu queria jogar para a Austrália, eu tinha que ter certeza, que eu era o melhor que eu poderia ser, e jogar um esforço de um esforço, pode ser difícil, você tem muita crítica, você tem muita knock-backs, você tem muita oportunidade, mas, obviamente, tem feito um grande flip-around, e o esforço de mulheres, particularmente, o cricleta, é profissional na Austrália, e em um monte do mundo. Então, para mim, foi sobre essa reconhecimento, e ter as oportunidades, para as mulheres, para aumentar a carreira, e ter as mesmas oportunidades, como os homens, para representar o país. Então, fortaleza, aqui no Brasil, não é assim mesmo, as mulheres têm uma ótima oportunidade, e têm muitas chances, para poder jogar no Brasil. E eu acho que vocês recebem um monte de feedbacks, do brasileiro, gostando do cricleta. Sim, absolutamente, eles gostam, e a maioria das crianças, que vão para as escolas, elas ficam com um bom tempo, elas pegam as regras, e podem ser um pouco complicado, mas, geralmente, as crianças gostam, as mulheres estão realmente melhorando, elas perguntam muitas vezes, elas perguntam muitas vezes, elas aprendem todas as coisas, elas aprendem todo o tempo, cricleta é um dos jogos, onde você nunca se sente, como você entende, ou sabe, você nunca pode ser o melhor que você quiser, mas você quer ser constantemente melhorando, e eu tenho realmente visto isso com as mulheres, com as sessões que estamos fazendo, em Poços de Cala, principalmente, mas sim, é um jogo fantástico, um jogo de cricleta, um jogo que te desafia muito. E como podemos suportar o cricleta aqui no Brasil? É só sair e jogar, o jogo de taco, eu acho, é definitivamente um bom jeito de começar, de jogar taco, mas o cricleta, com mais pessoas que jogam, é talvez um bat, um bat, um bat, com um bat mais maior, mas, contacta o Cricleta Brasil, Matthew Featherstone, ele está fazendo um trabalho incrível, como CEO, e tem muitas pessoas que estão nas escolas, trabalhando, trabalhando com competições, e se você quiser experimentar o jogo, ou jogar, contacta o Cricleta Brasil, eu tenho certeza que eles podem colocar você para alguém que vai poder colocar você na direção certa. Sim, muito obrigado, foi um grande prazer. Não se preocupe, obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, e acompanhem os nossos times de Cricleta Brasil no Instagram. Até a próxima.